Eu me jogo nas aquarelas, ou como gostamos de chamá-las, cores. Não escuta ele, ele é um pintor maravilhoso. Uma obra dele acabou de entrar para a coleção do Museu Cidade Elemento. Uau, isso é tão legal. Meu único talento é faxinar os corredores da loja. Isso que é ser modesta, a física tem uma chama criativa e incrível. Eu nunca tinha visto nada parecido. Bom, eu tenho que dizer que você fala tão bem e clara. É, falando a mesma língua durante a vida toda, Danisso.